Antes de tudo, quero deixar aí a dica do site parceiro Blood Souls Brasil, do meu amigo Nanantaki. Ele está sendo cada vez mais alimentado com guias diversos, análises da história e outras informações úteis para que a galera possa acompanhar o Bloodborne e o futuro Dark Souls 3. O link está na descrição do vídeo. Quer ganhar um Dark Souls 3 em mídia física ou camisetas e season pass do jogo? Não percam a promoção do canal, o link dela está na descrição desse vídeo. Ah, quando você não consegue até depois de me ir para depois de me derrubar, mas eu... Não você acha? A simple way of infinitely re-bring as desculpa em back. Indeed. Then I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Oh hell, I am in one pe- whatever tru- just don't ask me. Heavens. She was already dead. Thank you. No, I am not. After all, and that's what counts, right? Oh for heaven's sake, no need to jest with a face like that. You're still alive, and I'm here grovelling in the dirt, so to speak. Oh, I know. Here, a token of my sincerity. Right and proper. We're just a couple of outcasts. Let's make the best of it. As I have a lad, but I- perhaps I'm a wee peeper though. Hmm, you're an unkindled, aren't you? I am Sirius, of the Sunless Rounds, former servant of the Divinity. Duties we each bear, but one's duty is a solitary affair. O, Prithee, art thou good yours, master? I am Yuria of Londor, a close friend of his. Thanks to thee, your soul is redeemed. Allow me to express my gratitude in his stead. The Sunshine! Ha 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 ha! Não há necessidade de me preocupar. 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 Não há necessidade de me preocupar.